Falando agora da nossa região aqui do Centro-Oeste, mais pedras de quartzo foram apreendidas e sete garimpeiros foram presos em uma nova operação contra a mineração ilegal na zona rural de Arcos. No dia 26 de fevereiro, outras oito pessoas já haviam sido presas pelo mesmo crime. A Polícia Militar de Meio Ambiente flagrou várias pessoas trabalhando na extração ilegal de quartzo numa propriedade rural. A polícia lavrou oito multas, totalizando 633 mil reais. O grupo foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em Divinópolis. Confira a reportagem da TV Alterosa. De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, os garimpeiros tentaram fugir, mas foram cercados. A operação iniciou por volta de sete horas da manhã e desencadeou a prisão de sete indivíduos que estavam na prática regular, além da apreensão de dezenas de ferramentas, grande quantidade de dinheiro e de minerais de quartzo que já haviam sido extraídos pelos indivíduos, além da aplicação de multas que ultrapassam a casa de 630 mil reais. No trajeto percorrido pelos garimpeiros durante a fuga, os militares encontraram dezenas de ferramentas e vários sacos plásticos com pedras de quartzo. Dois veículos e um gerador também foram apreendidos. Ainda de acordo com a Polícia, os garimpeiros se hospedam em hotéis da cidade e repassam as pedras extraídas para atravessadores que as vendem para o mercado internacional. As operações irão continuar e contamos com a colaboração da população, que possamos passar informações de novas práticas, novos pontos, onde essa prática regular de garimpe esteja acontecendo na nossa região.